A segunda fase da operação fecha quartel da Polícia Militar iniciou às 15 horas desta segunda-feira. A exemplo da primeira etapa da operação deflagrada na sexta-feira, a atividade visa intensificar o policiamento ostensivo com atividades preventivas e repressivas, saturações, abordagens e bloqueios de trânsito, fiscalizações de veículos e pessoas, propiciando assim maior segurança à comunidade e prevenindo ações criminosas. Nós tivemos na sexta-feira a primeira etapa da operação fecha quartel, que a metade do efetivo de expediente administrativo foi para a rua na sexta-feira e a outra metade na segunda-feira. E nós sim conseguimos manter a parte operacional, a parte administrativa, sendo pleno funcionamento. A atuação desses militares que vão para a rua agora, Tenente Coronel, muda do que foi feito na sexta-feira e, aliás, são, inclusive, com informações da inteligência, no trabalho realizado dentro do administrativo da PM? Toda a parte de aplicação do policiamento, nós temos um setor de estatística, planejamento e operações da unidade, também os levantamentos da parte de P2, em relação a pontos sensíveis à cidade, e elas serão aplicadas decididamente nesses locais, para que a gente dê um retorno cada vez maior à população e a polícia fique cada vez mais próxima à população. A intenção sempre é intensificar o policiamento daquele ordinário que nós temos no dia a dia, fazemos o recobrimento com as nossas rotãs e rocãs e também com a operação fecha quartel e outras operações vêm a intensificar cada vez mais a presença da Polícia Militar nos municípios do Sudoeste do Estado. Até aqui o senhor está satisfeito? Nós estamos satisfeitos, todos nós temos as nossas dificuldades, mas, enfim, com a população próximo à Polícia Militar, trazendo informação para nós, nós fazemos um planejamento estratégico, um planejamento do setor de inteligência também, nós conseguimos aplicar o policiamento naquilo que é necessário. Legenda Adriana Zanotto